Cadê aqui, mãe? Eu vi no programa da Fernanda Lima, tá? Que toda mulher é linda e maravilhosa. Já viu a cara da Fernanda Lima? Já viu a cara do marido da Fernanda Lima? Já viu a cara dos filhos da Fernanda Lima? E tu já viu a cara da mãe da Fernanda Lima? Deve ser melhor que a tua, porque a hora que ela olhar pra tua cara, ela diz que essa ideia. Poxa, mãe! Todo mundo tem um namorado. Teu nome é todo mundo? Teu nome é todo mundo, Speer? Tá, mãe, mas também tu não confia em mim. Tu vai ver só. Eu ainda vou arrumar um namorado lindo e rico. E cego. Olha só, peraí. Não, 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 olha só. Dinheiro não é tudo, não. Tem muito homem rico por aí que não tá prestando. É, sabe o que não tá prestando? Tu viver pobre a vida inteira. Isso que não tá prestando. Só que entre um homem rico e um homem decente, amanhã eu escolho um homem decente. Ah, é? Então se prepara pra ficar esperando ônibus todo dia no final do culto. Eu não vou pro culto. Que que é? Eu não vou pra culto. Deveria, porque tá sem luz. Meu Deus, eu não peço nem saúde. Eu só peço que um filho meu se casa com um homem rico. É só isso, meu Deus. Hallelu, família! Olha aí, brother, beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim! Não, isso aí é o aplicativo de transporte do Aladim. Ah, claro! Rala, rala! Ei, fiquei sabendo que Sarah Jane é bocanhão milionário, mãe. Não pense que eu vou bocanhar milionário, né? Claro que não vai. Que não gostou de peixe espada? Sempre é xerelete, xerelete. Ai, ó, eu não sou tua poupança, não. Eu sou tua filha, bro. É, a única que sabe usar poupança igual a mim é minha filha Sarah de Jane. Mãe, tu já pegou algum homem rico? Claro que eu já peguei homem rico. Já? Mas todo mundo tem um arrependimento na vida, cara. Ah, isso é. Mas não fala isso da Blit, não. Não, não, ela não tá falando da Blit. Ela tá falando da redução de mamas, né, mãe? Exatamente. Eu tirei 750 de cada peito, né? Tirou? E quem colocou de novo? Não brinca, não. Tu não brinca com isso, não. Eu tava com problema de coluna de hérnia. Aí eu tirei e botei no culote. Tá bom? Mas isso eu não me arrependo, não. Na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o quê, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba. Ele investia na... Naquela São Cremente. Investia também na Rosas de Ouro. Aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebum, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa! Mas se Deus quiser, eu vou encontrar um Crovis. Gente! Vamos lá. Tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Bom, eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Passa ali no campeão de futebol, os homens fazem a olo, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem, até porque ele é rico. O que é rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente! Mas dá pra ver que ele é rico, você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí sem inflama, mas... Não, tá passando álcool 70. Ah, é álcool 70 que passa? É, é. Porque o meu piercing genital tá inflamado. Que? Tia, ó. O que você ainda achou? Tá inflamado, hein? Tu tem piercing, mãe? Você achou o piercing ainda? Eu acho... Antes de ontem, eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava. Eu tinha sabido. Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei, Ih, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... É, tá... Mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu! Meu Deus do céu! Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só um cabinho. Mas eu agora, eu vou fazer a linha romântica... Eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com Rosa, né? Sara, falando sério agora, quando é que tu vai trazer aqui o nosso coelho pra gente te conhecer? Será? Vai querer ter um irmão pra eu pegar? Já quer desgraçar com a vida do coitado? Ai, Greto! Nossa! Olha aqui, olha aqui, preste atenção. Hoje ele vai vir aqui conhecer vocês, tá? Ai, gente... E depois ele vai te pedir a minha mão em casa minha. Ai, que legal! Meu Deus! É esse? Meu Deus! Não! É esse que é o... Não! É o Solanjo! Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querido? Meu Deus do teu peguete? Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo bom? Vem, eu vou te levar no bego. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do tavanhá que não machuca no oral. É. Presta atenção. O que que é? Tá? Vamos se arrumar porque meu noivo tá chegando. Nossa, tá chegando, vai conhecer isso aqui e vai desistir do noivado, né? Mãe, mãe, você pode fazer o estrogonofe? Fazer. Estrogonofe é comida de rico. Então, se ele é rico, você manda ele trazer o estrogonofe porque eu não vou ficar fazendo estrogonofe pra ninguém. Ah, qual foi? Faz o estrogonofe aí pro macho aí da Sarajana. Ele vai ficar cozinhando pra um dos outros. Aí eu vou fazer comida pros homens dos outros, e depois quem dá de comida é a Sara. E eu aqui na seca. Pois eu vou lembrar disso, tá, dona Graça? Quando eu tiver rica. Ah. É? Vou fazer agora o estrogonofe. Ah, tá. Vou acabar de me arrumar, hein? Vai acabar de se arrumar. É, eu quero saber só dos ingredientes. Eu quero botar champinhão, milho, frango e camarão. Mãe. Ó. Eu não sei como te contar. O que que houve? Acabou a cebola. Que isso, cara? Que isso? Se você quiser, eu posso ir me arriscorar e compro. Eu não sei o que fazer. Não tem cebola, bro. Não, não tem problema. Para de falhaçada. Faz uma coisa. Vai lá pra dentro, arruma a cara, porque eu sei que isso demora. Tá. Eu vou lá e compro a cebola, tá bom? Vai comprar cebola? Eu vou lá na Barra do Canário. Obrigada, cara. Não se vê Canário a tempo. Os Canários sumiu. Eu não sei deles. Eu vou lá. Eu tô com uma fome. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá pagando o mico, não tá achando, não? Mãe... Não tá achando essa palhaçada? O tempo inteiro nesse garoto é o tempo inteiro ralando nele. Porra, respeita o cara, porra! O cara ficou... A porra! Bem patética. Palhaçada, vai. O marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai. Qual é a tua porra? Qual é a tua porra? Atenção, que agora já tá liberada a solução. Todas as minhas... Tá, a senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... Eu vim atrás de cebola, mas se o salsichão me fizer chorar e deixar minha cebola roxa... Então é verdade, senhor? Então é verdade? O Moacir foi mesmo em Cana? Em Cana ele vai todo dia. Ele foi preso. Será que ele tá na mesma prisão do Pablo? Não sei por quê. Porque se tiver, você vai economizar, meu bem. Vai pagar só uma condução e vai visitar dois presos de uma vez só. É mesmo, né? É. Olha aqui, eu só vou... Olha aí, tu não faz isso não, mamãe. Olha aqui, eu não preciso pagar passagem. Eu não pago passagem porque eu sou amiga do motorista da vó. Enquanto ele tá com a mão no volante, eu tô passando a marcha pra ele. E você não vai pagar o advogado pra ele não? Fala sério. Se eu tiver que pagar advogado pra Moacir pagar os anos de pensão que ele me deve da Brit. Isso é verdade. Você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Vou falar com os advogados, aí o advogado vê a Brit e não quer. Fala que não vai ser o advogado do diabo. Meu Deus, mas é a tua filha a graça. Pra tu ver como tem amor envolvido. Tá? Depois eu te arrumo outro isopor. Tá ficando bom, hein? Eu, velho. Porra. Bozinha! Uhul! 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 Olha aqui, quem esses palhaçados tava fazendo junta no banheiro? Eu tava raspando ele. Tem um lugar, tadinho, que ele não consegue chegar. Tipo, essa palhaçada de se depilar com água quente. Se queimar esse chuveiro. Olha aqui, aí eu não vou poder lavar a chubaca, hein? Mãe, deixa de ser mesquinha, tá? Por quê? E outra coisa, quer saber, tu usou meus kits lá? Meu óleo de abacate, meu de coisa, meu óleo de amêndoa? Kit pobreza, né? É kit reareza, cardíaca é tudo de um real. Ô mãe, querida, me explica, óleo de amêndoas pro cabelo, mãe? Não, óleo de amêndoa pro sexo. Fique você sabendo que a amêndoa é apetitosa, então o homem come quer repetir. Com o ó surpreso não vai ter nem com quem usar, mãe. E quem disse que eu uso com o ó surpreso? Ô mãe, tô escutando, tá? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu já contei que eu não tenho medo de homem. Eu contei mesmo que eu queria que ele ficasse com ciúmes de mim pra ele me pegar com força, não adiantou de nada. O Zé Luiz não funciona mesmo. Que Zé Luiz, mãe? O piruzinho do teu pai, Zezinho. Ai, que tristeza, mãe. Ai, tem dois a vim, que é o Luizinho, Zezinho e Luizinho. Sabe o que eu vou fazer, cara? Cara, eu vou acender uma vela pro anjo da guarda do meu pai pra tirar ele lá da cadeia. Então acha que anjo da guarda de mocinha trabalha com ele? É ruim, ele não dá cachaça nem pro santo, porra. Ele quer economizar pra ele beber. E outra coisa, Brit, anjo da guarda não tem dinheiro pra tirar ninguém da cadeia, não. É. Ué, mas e se esse anjo da guarda assim tivesse um cofrinho? Não acredito, Brit, que você gastou as suas economias pra trazer esse cachaceiro de volta. Olha aqui, Maico, ele é cachaceiro, mas ele é meu pai, tá? E eu devo parte da minha vida pra ele. Nossa. E ele deve a vida inteira no bar. Isso é verdade. Ô, mãe, não tem assunto mais. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser e o outro acabou. É o totãozinho comigo, hein? Agora a casa é minha, eu também faço o que eu quiser. Acabou. O que você vai fazer? Pronto, acabou. Não te interessa. Que isso, mãe? Acabou. Nossa, falta um assunto. Pronto, acabou, ninguém mais entra. Acabou. Mãe, eu não tô acreditando, mãe. Você vai deixar meu pai na rua? Vou. A porta que tava aberta, ele nunca quis entrar. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai deixar meu pai no olho da rua? Ele pode ficar no olho do... Mãe! Mãe, quem é ele? Maizinha, você jura que não vai deixar esse homem voltar, né? Não, o Moacir só volta se o Zezinho funcionar. Como o Zezinho não vai funcionar, então ele não volta. Pronto. Pode esfarelar os ossos da mão de bater. Ô, mãe! Ah, porra, essa da 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 dela. Por que que... Para de gritar, porra! Vente, abra aqui, caramba! Por que que aprendeu a gritar, porra? Ah, não sei, mãe. Não sei. Mãe! Porra, tô ouvindo. Caramba, por que essa porta tá fechada? Uhul! 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 Por que que a porta tá fechada? A porta tá fechada porque eu não quero que o Moacir entra. Ah tá, e todo mundo paga o pato. Pelo menos alguém pagar alguma coisa. Era só a senhora botar um bafômetro ali na porta. Ele não ia passar, eu não sei, tenho certeza. Vem aqui pra falar mal do meu pai? Que que é? Tá de visitinha rápida? Vai demorar? Então, mãe, na realidade eu vim aqui pra decretar falência, sabe? E queria muita ajuda da senhora. Dinheiro eu não ajudo porque pobre a gente vai dar dinheiro se não acostuma. Eu posso ajudar com trabalho, tá? Não sei trabalho, não sei... Vai trabalhar no Francisco. Francisco? Franchise. O quê? Trabalhar de pedinte? É. Eu, amor? Olha pra mim. Eu não tenho nem o perfil da Brit. Olha pra mim, olha pro meu rosto. Olha pro meu corpo. Eu não gosto de pedir. É. Passei na porta do teu quarto no outro dia. Tô escutando um homem falando pra você. Pede o que eu dou. Pede vadia. Pede o que eu dou. Nossa graça, vai viajar? Não, pobre não viaja. Quem viaja agora é Maria fazendo um Globo Reparte. Isso daí é as coisas do Mocci, tá? Fala pra ele pegar a vazar daqui. Ai, coitado. Olha aqui. Eu vou embora com meu pai, tá? Já peguei minhas coisas. Ai, coitada. Ela já é feia. Agora vai ficar sem teto? Deixa eu ver aquela frase que opinião é igual bunda? Ahn. Então guarda a tua. Ahn. Gracinha. Ai, meu pai. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Oi, minha filha. Obrigado, minha filha. Gracinha, eu já saí da prisão. Estou aqui. Ahn. Você me perdoa, amor? Ah, pra porra. Eu, hein. Ô, mãe, presta atenção. O meu pai sai da cadeia e tu vai ignorar ele? É isso mesmo? Uma geladeira. Que tá igual uma prisão. Que só tem grade. Não conta? Já está interferindo na minha cadeia alimentar. Aí não tem problema, né? Gracinha, gracinha, eu já entendi. Eu não tô servindo pra nada. Não é isso que você quer dizer? Mas isso tem muito tempo. Se você não quer, tem gente que quero. Eita! Muito bem. Paia, vambora. Vamos meter o pé, sabe? Não tá trovejando não, mas eu já vi que o tempo vai pechar pra nós. Vamos meter o pé. Vambora, vambora. Ô, graça, é sério. Eu ouvi que vai dar uma chuva muito grande hoje. Cuidado com eles, hein? Olha aqui, querida. Não tem problema. Que se não molhardes o pé, não saberás que a tempestade passou por ali. Porque estavas de galocha. Porque se não é galocha, é o gato de botas. Porque não é bota, é sandália. Essa sandália é o quê? É Mateus, versículo 7. Me leva. Passou tanto tempo e você ainda me espera. Agora eu cheguei. Você sabe, já era. Tudo ainda é pouco. Se eu ri, não, meninas. Jesus, eu ri, não, meninas. Ai, vou ver as notícias, sabe? E a cidade encheu novamente. Bueiros entupidos e ruas alagadas. As autoridades solicitam que a população não saia de casa. As autoridades não fazem porra nenhuma. É isso que elas não fazem. Porque aí depois tem uma chuva dessa. Aí eu vou ter que descer esquibunda aqui com a chubaquira agarrada no meu mamilo. Sinceramente. Agora, meu Deus do céu. E a British? Cadê a British? Aí depois essa British vai se envolver numa enchente. Aí vão querer pegar ela, fazer coisa ruim que vai achar que é o monstro do lago. Não. Sara, para. Falou. Falou. Falou sim. Falou sim. Não, amor. Você falou. Cara, eu não falei por mal, Sara Jone. Falou sim, bicha venenosa, sanguessuga. Será que você tinha que ser, Maiko? Querida Geralda. E esse quando a Geralda vai ter filho? Que não tem um homem que tem química com a Geralda? Por isso que ela não chega no final da biologia e não vai fazer história. Não vai. Mãe, perguntei pro Maiko se eu este engordado. Sabe o que ele respondeu? O que? Que ela estava redondamente enganada. Redonda é a senhora sua mãe. Para. 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 Para de rodar, porra. Tem labirintite. Não foi da senhora, foi da mãe dele. Porra, tá vendo tudo rodando, tô mijando. Para, mãe. Fica sabendo que eu tô de dieta, tá? Eu charro de dieta até sexta-feira. Parei porque chega final de semana e a gente come de tudo, né? Uhum. Comer até o salgadinho. Salgadinho? O meu salgadinho. O salgadinho. O que salgadinho? Qual salgadinho? O pagodeio. O quê? Eu vou contar. Mentira! Dezembro de 87. Tá. A gente estava na associação atlética ali, aí chegou, aí ele falou assim, Lua, vai. Aí eu falei, iluminar os pensamentos dela. Iluminou? Foi? Ele botou o catinguele lá dentro. Bera história, adorei. Bera história. Obrigada. Não sei se interessa vocês, mas eu e meu pai, nós sobrevivemos ao dirúvio. Que bacana. Sucesso. 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 Olha, graças a Deus, viu filha? Nossa. Eu acendi até vela, sabe? Não. Tá preocupada. Rezei até pra eles não te confundirem com o animal, sério? Uhum. Acendi até vela. Acendeu vela, mas trancou a porta pra gente não entrar. Não, trancou a porta pro teu pai. A porta pra vocês tá sempre aberta. Ah, mãe, agora também não me interessa mais que fique sabendo que a gente fomos salvos por um anjo. Anjo? Tá bom. É bolo? É bolo. De milho? É de milho. Posso levar dois pedaços? Corta um, pede pro anjo, parte em dois. Mãe. Eu vou lá pra fora. Aí, ó. Não quero ver um chuchu de coisinha não, hein? Não tá falando nada? Então eu quero silêncio. Eu vou sair. Se eu voltar a ouvir um piu, eu vou... ó. Tá, mãe. Tá. É! Piu! 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 Fala, mãe! Vou cortar pra tua metade aqui.